Muito bem, então, iniciando com a chamada, vou pedir para vocês responderem, né, quando chamar o nome de vocês. Ana Vitória. André. O André está, né, eu só peço para vocês responderem, para vocês saberem que vocês estão aqui, online agora, participando, tá? Ele mandou no chat ali, o professor. Ah, tá, é que a professora não consegue ver aqui junto o chat, por isso que eu peço para vocês responderem. Quer que eu fale? Sim, por favor. Oi? Ok. Tá certo, então, eu vou continuar aqui, quem consegue responder, por favor, responde, fica mais fácil. Antony. Presente. Bruna. Presente. Caio. Presente. Camille. David. Edmar. Emily. Felipe. Presente. Gustavo. Presente. Isadora. Jean-Carlo. Presente. João Pedro Bezerra. Não. João Pedro Custódio. Presente. João Pedro Evangelista. Presente. Jôni. Júlio César. Cadmiel. Continuando. Continuando. Caioane. 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 Ele. Ele tá no. Na coisa aí. Mas ele pediu no privado pra mim. Pra eu responder. Ah, tá. Caioane. Caioane. Presente. Leonardo. Presente. Marcelo. Presente. Maria Fernanda. Presente. Maria Eloísa. Presente. Maria Luísa. Presente. Otávio. Rian. No chat, professora. Eu vou te mandar. Presente. Obrigada. Sebastião. Não. Vicenzo. Presente. Vinícius. Yuri. Presente. Ô, prof. Oi. Eu tava na live. Só que meu celular acabou a bateria. Aí eu caí. É o Julio, né? É. Isso. Eu vi você entrar. Deixa eu preciso já alterar aqui. O Julio e a Caioane entrou agora de volta, né? A prof. Eu tinha visto que a Caioane estava e caí. Valeu, prof. Então, pessoal. Continuando. Então, dando frequência aos nossos estudos. Peguem a apostila de vocês na página 12. Na verdade, essa parte aqui da página 12, a prof. vai pedir pra vocês... A Caioane mandou mensagem agora. A prof. vai dizer que vocês sabem, caiu e voltou, né? A prof. já tinha cuidado, por exemplo. Essa parte aqui da página 12, vocês vão fazer a leitura. Vocês vão fazer a leitura e o Organize e as ideias vocês vão fazer depois, quando a gente finalizar aqui o vídeo, tá? O que eu vou ler aqui pra vocês agora é a nossa atividade que a gente vai estar realizando hoje. Certo? Então, dando continuidade ao que a gente viu até então, a gente estava vendo sobre as construções e daí vocês fizeram a sua pirâmide, né? A representação da sua pirâmide. Então, dando continuidade pra gente finalizar essa parte dos estudos, peguem então a apostila ali na página 13, que a prof. vai ler ali pra vocês o Conexões. Tem duas imagens ali que a gente consegue ver de construções e a prof. vai ler aqui pra vocês. Telhado verde em edifício, à esquerda, e aplicação de painéis solares sobre telhado à direita. Na atividade de hoje, eu achei bem interessante esse tema e eu até pensei em vocês realizarem de duas formas. Quem, de repente, não tem vergonha de se estressar, vai poder fazer através de um vídeo, como se estivesse fazendo uma apresentação desse produto, explicando os benefícios, tanto para o ser humano, como para a natureza, para a economia, enfim, no geral, assim que eu leio aqui, vocês vão entender o contexto. Como vai poder também realizar através de um texto, talvez por parte escrita, quem não tem essa... quem tem vergonha de estar se expressando através do vídeo, enfim, vai poder escolher de qual forma realizar essa atividade, então. Pesquise metodologias construtivas e ecológicas entregadas na arquitetura moderna. É possível abordar os seguintes temas. Reaproveitamento de água das chuvas, emprego de energias renováveis, eficiência energética, reaproveitamento de águas cinzas, telhado verde, uso de materiais com baixo impacto no meio ambiente, atóxicos e ou recicláveis, tijolo ecológico, etc. Conforto bioclimático e apresente os resultados da sua pesquisa para os demais grupos, né? Que no caso a gente estaria fazendo o esporte presencial, né? A gente estaria fazendo essa apresentação para a turma. Então, vocês vão fazer uma pesquisa sobre algumas dessas metodologias que é utilizada hoje na arquitetura que trazem esse benefício, como a professora estava falando antes, tanto para a gente, como para a natureza, para a economia, é um conjunto de coisas que proporciona, né? Esse uso dessas ferramentas que tem hoje para a gente estar utilizando. Então, vocês vão pesquisar, aqui tem alguns exemplos, né? Do que vocês podem estar pesquisando, coisas que são feitas através das águas das chuvas ou através da energia solar. Vocês vão pesquisar alguns desses métodos e vocês vão fazer uma apresentação dos benefícios deles, no geral, assim, para a gente, para o meio ambiente, enfim, tá? Essa explicação vocês podem tanto fazer escrita, como a professora falou antes, né? Ou quem não tem vergonha e prefere se expressar através de fala e tudo mais, pode estar gravando um vídeo, então, como se você estivesse fazendo a apresentação daquele produto e você precisasse convencer a pessoa, né? A gente sabe que é bom, mas o porquê é bom, quais são os benefícios, o que traz tudo de bom para a gente, né? E depois de fazer essa pesquisa, vocês vão responder essas questões, aqui, a A e a B. Quais as vantagens da prática de uma arquitetura ecológica e se obstáculos são encontrados na implantação de tais práticas, certo? Então, como são, parece uma coisa simples, mas ao mesmo tempo precisa de uma pesquisa mais abrangente, porque eu não quero uma coisa superficial, eu quero realmente que vocês leiam e entendam sobre isso porque é algo bom, é uma proposta boa que está vindo e é interessante a gente se aprofundar sobre isso, tá? Então, para quem está entrando agora, o professor só vai repassar aqui, então, o que vocês deverão fazer. Na aula de hoje, vocês podem estar fazendo a leitura da página 12, tá? Que vai falar um pouco sobre isso, que é o que eu apresento agora e vocês vão responder aqui no Organize as Ideias, vocês vão preencher aqui no Organize as Ideias, tá? E já podem começar a preparar uma pesquisa, que é a do Conexões da página 13, que é o que eu leio agora, o que vocês deverão fazer. Já deixam mais ou menos esquematizado sobre o que vocês vão falar, os pontos principais, né? Quem quiser já elaborar tudo hoje, ótimo, aí já a próxima aula já está mais tranquilo, né? Porque daí na próxima aula a gente vai finalizar esse trabalho de hoje, né? Vocês vão poder preparar essa apresentação escrita ou através de vídeo e responder as questões A e B aqui do Conexões e também na próxima aula a gente vai finalizar essa unidade com a hora do estudo, tá? Então, vai ficar dividido em duas aulas essa última parte da nossa primeira unidade, certo? Vocês conseguiram compreender o que é para fazer? Vocês têm alguma dúvida? A gente pode fazer o trabalho no Word? Pode, pode ser no Word, tá? Só que vocês forem fazer resumo, tentem resumir com as palavras de vocês, né? Não ferem, porque muitos, só ferem, né? Não estou falando para o caso de vocês, mas muitos já aconteceu de só copiar aquela parte pronta e colar, você trouxe e deu. Não, façam resumo realmente. Se aprofundem sobre o assunto para vocês conhecerem, porque realmente é algo bom, né? Vale a pena a gente ver e se aprofundar sobre isso, tá? Mas pode ser pelo Word, pode ser digitado. Só daí coloquem, né? O nome, o sério, tudo certinho, montem aquele cabestado bonitinho e daí vocês vão enviar por e-mail pra troço, tá? Então, a gente começa hoje na produção fazendo o que organiza as ideias e a leitura da página 12 e já comecem a pensar o que vocês vão fazer, como vocês vão apresentar essa proposta, né? Que a gente vai estar finalizando na próxima aula e daí, então, no final da aula, na semana que vem, vocês deverão enviar por e-mail esse trabalhinho. Então, já vão adiantando para não acumular tudo na semana que vem, né? Porque aí também vem a hora de tudo para a gente responder na próxima aula, tá? Mais alguma dúvida, pessoal? Eu vi que teve mais alguém que entrou depois que a professora tinha feito a chamada. Eu acho que foi o João Pedro Bezerra, né? Entrou. Eu vou colocar a presença aqui. E a Isadora, né? A Isadora aqui. Entrando depois. Então, já arrumei aqui a presença, tá? E se vocês não têm mais nenhuma dúvida, a Trof vai deixar, então, vocês agora começarem a responder as questões e as traduções de vocês. E qualquer dúvida, vocês me chamam no app, então, vou estar online até o final da aula exclusivamente para atender vocês, certo? E quem não enviou ainda a pirâmide, não esqueça de enviar até hoje, né? Hoje é o último prazo, porque vocês já tiveram uma semana mais, só de feriado e tudo mais. Então, não esqueçam de estar enviando hoje o trabalhinho da pirâmide, certo? Nenhuma dúvida, então, pessoal? Não, professor. Então, tá bom. Qualquer dúvida que surgir, né, na execução de trabalho, vocês podem me chamar, que agora eu estou exclusivamente aqui para atender vocês, certo? Um bom trabalho para vocês, pessoal. Tá bom, Trof. Bom final de semana. Obrigada igualmente. Um bom final de semana, uma boa semana, né, seguinte para vocês e qualquer coisa é só me chamar, tá bom? Beijinhos. Tá bom, professor. Beijo. 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 Beijo.